Existe, então, auto-hipnose, Rodolfo Tamborinho? É a segunda pergunta, então. É. Como é que é isso? Vai ensinar o cara a se hipnotizar? Como é que é isso aí? Exatamente. Aquilo que ele já faz toda noite ao dormir, ele vai aprender a fazer sem precisar dormir. Ele vai aprender a guiar o estado, guiar o processo e estar o tempo todo em controle. Então, dentro do estado do transe, ele vai conseguir fazer isso. Mas, no caso, quando eu faço a técnica com o cliente, eu ensino para ele a técnica, como ele vai modular a dor quando ele está em transe e eu deixo instalado o que nós chamamos de signo-sinal. O signo-sinal, todos nós já experimentamos isso na vida, que é, você lembra, Cruel, quando você sente um perfume e você lembra de alguém, ou lembra de uma época, estou te colocando em maus lençóis, ou não, não sei, mas você lembra daquela época. Eu tenho um perfume que eu ganhei da minha noiva no meu aniversário, que é 4 de janeiro, aliás, está chegando, o Cruel, vou te mandar o endereço da minha casa para você direcionar qualquer presente. Sim, sim, sim. E ela me deu um perfume. E nós estávamos numa ocasião específica, num lugar específico, e aquele cheiro, até hoje, quando eu sinto, eu volto a sentir aquilo que eu sentia, que eu senti naqueles dias, naquele momento, aquelas emoções positivas. E isso acontece muito com o cheiro de comida, ah, é o cheiro da comida da minha avó, quando você sente hoje, você lembra para lá. E não importa quanto tempo passe, o signo-sinal, ele fica instalado. E é isso que nós conseguimos fazer para que a pessoa dispare um sinal nela mesma, pode ser fechando a mão assim, ou fazendo esse movimento assim com o dedo, que vai fazer com que ela volte ao estado rapidamente de trânsito, para que ela possa conseguir controlar a dor. E isso é magnífico, muito conhecimento antigo e novo.